Em alternativa, se quisermos criar um novo documento baseado num documento que já existe, ou seja, um modelo, podemos aceder ao menu Ficheiro, à opção Novo e conseguimos encontrar um leque de vários modelos disponíveis online. Esses modelos podemos escolher aqui algumas categorias de modelos, mas também podemos pesquisar, por exemplo, Financeiro, para podermos escolher um modelo online e simplesmente clicamos no modelo, escolhemos a opção Criar e acedemos a um Ficheiro pré-definido e pré-feito, onde só é necessário alterarmos alguns dados para podermos inserir os nossos valores. Legenda por Sônia Ruberti